O Centro Municipal de Educação Infantil Tiafani, no Vale do Gavião, foi o primeiro CMEI visitado pela comitiva. O prefeito, doutor Pessoa, participou da distribuição dos kits que contam com alimentos não perecíveis, frutas, legumes e frango. Mais de 13 mil famílias são beneficiadas também com um kit, com material didático. Eu inicio uma programação, esses 91 mil kits, a maior parte é dinheiro vindo do governo federal, do Ministério da Educação. A outra parte é complementada com o prefeito municipal de Teresina, a complementação. Essa semana nós estamos distribuindo para a ICMEI, que envolve a educação de maternal, maternal 1 e 2, e no final do mês começaremos a distribuição para os alunos do ensino fundamental, complementando ao todo em torno de 91 mil alunos. Essa distribuição se dará de 15 em 15 dias e será proporcional, o número de kits em uma família será proporcional ao número de alunos que elas têm matriculada na rede municipal de ensino. Leonardo Lima é pai do Miguel, que estuda no Tiofani há dois anos. Ele ficou feliz com essa ajuda. Vai ajudar na complementação do alimento da criança e bem como o kit de educação vai ser melhor para o acompanhamento mais lúdico dos ensinamentos. Já vinha acontecendo anteriormente e as políticas que dão certo, normalmente o gestor prossegue com elas. O prefeito fez uma entrega simbólica de uma frota de veículos de transporte escolar que vai atender alunos que estudam em escolas da zona urbana e rural. Antes da pandemia, em média 650 alunos precisavam desses veículos que estavam abandonados. Nós recuperamos esses ônibus, tanto na parte mecânica como também de pintura, lanternagem. E na data de hoje, já temos 14 ônibus no ponto de uso, que vai beneficiar sem dúvida nenhuma a população de Teresina com transporte escolar de qualidade. E principalmente, diminuirá os investimentos públicos na contratação de transporte terceirizado para as crianças. Sobrando recurso para implementarmos ações de educação em outras áreas tão importantes para o desenvolvimento das nossas crianças. Já na escola municipal Olímpio Castro de Oliveira, também no Vale do Gavião, a prefeitura inaugurou a sala virtual com notebooks que estavam em desuso desde 2014. Os aparelhos tinham sido adquiridos pela CEMEC por meio do programa Um Computador por Aluno. Eu só abracei a ideia, eu tenho que louvar a atitude do secretário de Educação, Nouga. Ele foi que mostrou, buscou essa recuperação desses computadores que estão, dos tablets que estavam aí, mais de 3 mil. Que ele está recuperando a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Com seus técnicos estão recuperando para que a sociedade seja, a criançada se beneficie. A entrega desses notebooks para a escola se faz necessário, por ser uma demanda de muito tempo, que nós temos na educação. A educação hoje, cada vez mais, ela está se utilizando de plataformas tecnológicas, digitais. E para os alunos, para os nossos alunos que nós atendemos, são 14 turmas de maneira integral. Nós temos quase 600 alunos aqui matriculados. É importante para o nosso trabalho enquanto aprendizado, enquanto docentes, para o trabalho pedagógico dos professores. Os professores, eles vão ter mais recursos para trabalhar com os alunos, nas habilidades, trabalhando com as habilidades, as competências necessárias. E é de suma importância receber esses computadores na escola, para cada vez mais alavancarmos a questão do ensino e aprendizagem dos alunos. Pode me ajudar mais com as pesquisas, que a gente precisa muito, né? As pesquisas. Com vídeos no YouTube, porque a gente tem um celular também em casa, mas só que eu acho que o computador, ele tem mais facilidade, porque ele tem mais memória, mais coisas para a gente pesquisar, mais do que o celular. E como é na escola, a gente tem mais conhecimento, assim, com os professores também, que eles podem nos ajudar também com alguma dúvida. E a gente já está acostumado muito com esse negócio de ramo de tecnologia, e eu acho que isso facilita muito para nós, porque a gente já conhece também.